Você acha que a pessoa que pratica o mal, ela vai para o inferno, ela fica presa em algum caralho lá? Acontece alguma coisa com esse tipo de pessoa? Eu tenho uma resposta muito legal para isso. É que assim, o conceito de mal, bem e mal, inferno, vai depender de cada crença de novo, tá? Cada crença tem a sua mitologia. Mas uma vez perguntaram para um monge, né? Falando, existe o inferno e existe o paraíso? Aí o monge olhou para o cara e falou, vai tomar no seu cu. Aí o cara falou, você está louco, mano? Você está me mandando tomar onde, cara? Esse é o inferno. Aí ele para e fala, é verdade, né? Eu acabei de vivenciar o inferno, agora você está no paraíso. Você entendeu? Depende da sua vibe para você. O inferno para você é seu estado mais cego de existência. Sua raiva, sua ira, inveja que você cobiça, você gera os efeitos de... Você se torna completamente cego. E quando você para e começa a entender a sua vida e você começa a trabalhar realmente a vida, que a vida parece um jogo, desde o momento que você nasce até o momento que você morre, né? Você fala, eu consigo fazer da minha vida uma coisa tranquila e vira um paraíso. Você tira os seus problemas, você não procura mais os problemas, você fica mais tranquilo fazendo aquilo que você gosta. Sem ter influências de terceiros. Você entende a analogia? Entendi um pouco. Se, agora joga para o conceito que a gente estava falando de vida pós-morte. Vamos supor... Vou usar seu exemplo, seu avô. Sim. Posso usar? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Vamos supor que seu avô, ele seja muito apegado à matéria. Certo. Ego é meu. Isso aqui é meu. Não quero que mexam. Isso aqui é meu. E ele morre. Qual que é o inferno do cara? Que ele perdeu aquilo, né? É o inferno do apego. Ele vê as pessoas no negócio dele. Quando ele volta, ou seja, a consciência dele fica perdida aqui porque ele fica obcecado por aquilo que é dele. Ele vira um obce? Suor. Ele é o famoso... Ele começa com aquele vulto que você enxerga e fala, puta, alguma coisa passou aqui. Tô vendo alguma coisa. Não, deve ser a impressão. Puta, arrepio, cara. Tem alguma coisa acontecendo aqui. É aquele espírito bem que fica passando por você. Só que ele vai criando um apreço pela última lembrança que ele teve, que é o ego, o apego. É meu. Esse carro é meu. Ninguém vai entrar. Então ele começa a se fazer presente em cima da energia da matéria dele. Da casa. Da filha. E começa a sufocar a família. Aquela energia. Você não consegue identificar o que é. Mas você tem a percepção que tem alguma coisa ali que te impede. Às vezes, de um carro que quebra toda hora. Ou uma pessoa que você quer se aproximar e a pessoa parece que fica sempre na defensiva. Meu, sai daqui. O que você quer? Você fala, meu, o que que tá acontecendo com o mundo hoje? Que energias são essas? Esse é o inferno real do indivíduo. Não é um lugar que vai condená-lo. Mas a consciência que ele ainda mantém, viva depois de morto. Esse é o inferno mais palpável pra você. Você consegue entender? No Japão, tem uma história que diz assim. Quando uma pessoa morre em um estado de fúria, a consciência dela, depois da morte, permanece em fúria. Na Tailândia e no Oriente em si, ali na Índia, eles têm um nome pra esse tipo de ser. Que é cultuado. Por quê? Essas pessoas que morreram em um estado de fúria e permanecem gritando. Entendeu? Gritando no seu ouvido e você não consegue saber de onde veio aquele grito. Significa que... Nossa, sei lá. Entendeu? Eles precisam ser acalmados e apaziguados. Eu preciso fazer com que ele pare de gritar e que ele entenda que ele morreu. Quando ele entender que ele morreu, ele vai parar e vai pensar. Agora eu entendi onde eu tô. Esse gap é o que me interessa. Esse clique do espírito é o que eu quero que ele tenha. Então existem estátuas, por exemplo, pra essas figuras que ficam permanecendo no ódio constante e que eles oferecem alimentos, incensos, pra que eles tenham a última percepção em vida e que eles possam se lembrar de um momento, pelo menos feliz, pra que eles parem e falem porra, agora eu consigo sair dessa, agora eu entendi o que eu fiz, agora eu posso sair do meu momento de raiva. E a consciência deles é elevada. Então eles saem do inferno. Eles saem do inferno pessoal que eles vivem. Vocês entenderam a lógica? Entendi, sim, sim. Eu prefiro que vocês realmente se apeguem a essa ideia do que acreditar que existe um lugar onde você vai... É um lugar onde você vai pegar fogo, vai ser torturado e... Não, eu entendi, cara, bem diferente, mudou um pouco a minha percepção dessa parada. Entende? Isso é um conceito budista mais palpável, ok? Eles chamam de samsara, que são os nossos apegos reais, né? Aquilo que a gente acaba se apaixonando por coisas erradas na vida. Esse é o samsara. Entendi. Tem um filme que fala sobre isso, é bem legal. É um filme que fala sobre isso, é bem legal.